Música Nesta noite nós vamos dar prosseguimento a nossa série de mensagens, nós temos pregado no livro de Gênesis, e nós chegamos agora no capítulo 25, e nós vamos ver esse capítulo todo, mas a ênfase nossa estará aqui a partir do verso 19 até o verso 34. E eu quero antes de nós lermos a porção do texto, convidar você a orar, pedindo que Deus fale ao seu coração no decorrer da exposição, vamos fazer isso? Deus, nós estamos diante da tua palavra, ela será lida, será explicada, e necessitamos, oh Deus, da unção do Senhor, para nós entendermos, por isso faça com que o teu Santo Espírito nos dê a graça de compreender e de aplicar essas verdades aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus, amém. Antes da nossa leitura propriamente dito, eu quero que você veja comigo o contexto em que essa história se dá. O capítulo 25 começa dizendo para nós, olha lá o verso 1, desposou Abraão, outra mulher, chamava-se Quentura. E aí tem uma lista, oh, ela lhe deu a luz a Zinrá, Joxã, Medan, Midian, Gisbaque e Sua. Então tem uma lista aqui de nomes de filhos que Abraão teve, talvez você nem lembrava que Abraão teve outros filhos, além de Isaac e de Ismael, os dois mais conhecidos. Quando você olha a sequência, vai dizer da morte de Abraão, olha o verso 7, foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos e foi reunido ao seu povo. E ele vai ser colocado exatamente naquela mesmo lugar em que Sara foi, lá no campo de Maquipela, na caverna de Maquipela, que ele tinha comprado. Então aqui você tem a descendência de Abraão a partir de Quentura, melhor dizendo, você tem o registro da morte de Abraão, e aí você tem o registro da descendência de Ismael. Olha lá o verso 12, oh. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que H, egípcia, serva de Sara lhe deu. E aí lista o nome dos descendentes, até chegar no verso 19, que vai dizer para nós da descendência de Isaac. E é sobre isso que eu quero olhar com você nessa noite. A soberania de Deus revelada no descendente escolhido e o desprezo do profano. A soberania de Deus revelada no descendente escolhido e o desprezo do profano. A construção deste capítulo 25, a ênfase deste capítulo é exatamente mostrar a ideia da linhagem. É por isso que ele começa dizendo de descendência, ele faz uma lista de descendência de Abraão através de uma das mulheres chamada Quentura, através de uma outra chamada Agar, e aí Agar tem um filho, mas um filho que tem diversos outros filhos depois. e está dizendo, percebe, Abraão é um homem que tem gerações, que tem descendentes. E talvez você diz, pastor, que história é essa dessa Quentura aí, essa mulher? Quando é que Abraão casou com ela? Por que ele aparece aqui na história? E o relato de Gênesis não é um relato cronologicamente sequencial. O que significa isso? Nem sempre um evento narrado vem depois do evento acontecido. Muitas vezes, o evento narrado veio até antes. Isso acontece, por exemplo, em Gênesis 10 e 11. Gênesis 11 narra sobre a torre de Babel e Gênesis 10 diz das linguagens que já existiam. Gênesis 11 vem explicar como se deu o capítulo 10. Então, a sequência não é cronológica, mas é a sequência que Moisés está escrevendo para trazer uma mensagem. E como a mensagem aqui é mostrar que Deus escolheu uma linhagem específica, que é a linhagem de Jacó, o descendente de Ismael, o descendente de Isaac, melhor dizendo. E para mostrar que a linhagem esta é escolhida, ele mostra, olha como que Abraão teve outros filhos. Tanto é assim, que se você acompanhar comigo uma breve cronologia dos acontecimentos, Abraão, quando sai lá da terra dele e vai peregrinar em Canaã, ele tem em torno de 75 anos. Quando nasce o Isaac, o filho da promessa, ele tem 100 anos de idade. O texto diz aqui para nós que ele morreu com 175 anos. E depois de falar da morte, que ele vai dizer dos filhos de Isaac. Então vamos ler lá a partir do verso 19. São essas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o Arameu de Padam Aram, irmã de Labão, o Arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque era ela estéreo, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho se virá ao mais moço. Cumpridos os dias, para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, o ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Exaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Exaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca nos deu a luz. Quando você lê nessa sequência, a morte de Abraão e a descendência, talvez você diz, ah, os meninos nasceram quando Abraão já tinha morrido, né? Abraão não viu. Não, Abraão viu os netos. Porque se Abraão tem Isaac, quando tem 100 anos de idade, se Isaac casa com 40 anos, Isaac tem filhos com 60 anos, então quando nascem os filhos de Isaac, Abraão tem 160 anos, e Abraão morre com 175 anos. Abraão viu os netos, pelo menos até a idade dos 15 anos aproximadamente. Percebe então, o relato não é cronológico. É possível, é possível que essa mulher quentura, com quem Abraão casou, viveu, ou se relacionou, é descrito como uma concubina. É provável que esses filhos de Abraão aconteceram antes dele ter o filho da promessa. Essa é a ideia mais tradicional dentro da interpretação bíblica. E naturalmente que você tem diversos personagens bíblicos cometendo esse erro da poligamia, um pecado muito comum nos dias da época. Tendo feito toda essa, então, arrasoado para você entender, essa ideia do contexto, eu espero que você seja levado comigo, então, Abraão a perceber qual que é o objetivo. O objetivo de Moisés é descrever a linhagem prometida. A mesma pergunta que Abraão, que Paulo, melhor dizendo, tratou em Romanos 9, que nós lemos na abertura deste culto. Paulo diz, será que todos, por serem descendentes de Abraão, são de fato escolhidos por Deus? Ele diz, não. Havia descendências de Abraão, que não foram escolhidos. Mas Deus, por sua soberania, escolheu um chamado Jacó. E é isso que nós vamos ver nessa noite. A soberania de Deus, revelada, então, no descendente escolhido. E o desprezo daquele que é profano. E a primeira missão é essa soberania de Deus anunciada, ainda numa gravidez especial. O texto que nós lemos, do verso 19 ao verso 26, descreve para nós a descrição de uma gravidez, descreve para nós a perspectiva de nascimento, e descreve para nós o ato de nascer os dois filhos da aliança. Quando alguém fica grávida, é sempre uma grande alegria. É uma alegria para a família, é uma alegria para a igreja, a expectativa de chegar a filhos é sempre muito bem-vinda. E nós encontramos aqui a família da aliança, vivendo nessa expectativa. E é interessante que o texto não quer falar de Abraão, porque ele está mudando de personagem, mas pensa o pai da fé, pôde pegar nas mãos um neto. Já é bom para qualquer avós. Mas para Abraão, que tem uma promessa de ver os descendentes dele erredando a terra, e ele pode então morrer em ditosa velhice. E é descrito que ele expirou. E assim, de certa forma, é a vida, né? Quando Deus criou o homem, Deus sopra sobre o ser humano o fôlego da vida. E é curioso que a gente passa a vida toda puxando o ar e soltando o ar, respirando. E um último momento da nossa vida, a gente puxa ou a gente solta e nunca mais faz. E assim que é descrito com Abraão, ele morre em ditosa velhice. Mas a linhagem prometida de Deus vai descortinar no decorrer da história. E a partir do capítulo 25 de Gênesis, a ênfase toda passa a ser sobre os descendentes de Isaac, descendentes de Jacó, como que eles avançaram na história bíblica. O texto diz que Ismael morre, não tem muito interesse de descrever sobre Ismael, não tem interesse de descrever sobre os demais filhos de Abraão, mas tem interesse de descrever sobre os filhos de Isaac, o filho da promessa. E essa mãe que vai ter a oportunidade de ter gêmeos gerado dentro dela, a história começa dizendo que ela era estéreo. Olha lá o verso de número 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque era, era estéreo. Irmão, a esteridade parece constantemente nessa linhagem. A linhagem prometida de Deus é uma linhagem não apenas prometida a Abraão, mas prometida antes de Abraão. Prometida a Adão e Eva, ainda no jardim, dizendo que o descendente da mulher esmarga a cabeça da serpente. Mas haveria uma guerra entre duas linhagens, a linhagem da serpente e a linhagem da mulher. E essa guerra vai se desdobrando, vai se desdobrando. E quando você olha para a linhagem da mulher, em vários momentos parece que não tem como surgir o descendente. Porque várias coisas acontecem. Dentre elas, uma enfermidade que impossibilita aquela que é a mulher escolhida a dar luz a filhos. Sara, a gente viu a peregrinação de Abraão para o Canaã, quando ele tinha 75 anos, ele sai e a esposa é estéreo, ele só vai ter filhos quando ele tem 100 anos. Ou seja, depois de 25 anos. E o texto resume essa peregrinação de Isaac ao lado de Rebeca, sem ter filhos. Olha lá o verso 24. Desculpa, o verso 26. Depois nasceu o irmão, segurava o irmão, o cancanhar de Isaú e tal. Olha o finalzinho. Ela e Isaac, 60 anos. Ele diz que ele casou com 40, diz que ela não podia dar filhos, ele ora a Deus. Nós sabemos que ele tem filho, mas isso acontece quando ele tem 60 anos. Se você pegar temporalmente, é quase igual ao tempo de Abraão. 25 anos Abraão demorou para ter o filho da promessa. Isaac demora 20. A diferença é que Abraão recebeu a promessa quando já estava velho. E Isaac ainda é novo. Mas a demora, e os detalhes da vida de Isaac não é descrito para nós. Porque percebe como que Deus tem interesses diferentes na história? Nós caminhamos com Abraão por 20 anos sabendo os detalhes das angústias, de Sarah não ter filhos, os atalhos que ela toma. E você pergunta, e o que que a Rebeca e Abraão lidaram com essa história de não poder ter filhos? A gente não sabe. Sabe que durou 20 anos. Mas a ênfase da narrativa bíblica não é mais sobre aguardar o nascimento da promessa. Ele quer que a gente veja acontecendo diante dos olhos. e aí de repente Isaac orou ao Senhor e Deus atendeu a oração. E ela foi curada. E ela engravidou. Queridos, você que é marido, você é chamado por Deus para liderar a sua casa dentro de várias áreas, inclusive na oração. É interessante esse ato de Isaac orar pela esposa. Isaac ora porque ele sabe das promessas que Deus tem. Ele sabe que ele ao casar, ele tomou as providências que o pai fez corretamente, a busca pela esposa. A gente viu os detalhes dessa história. E ele está dizendo, Deus, essa mulher que o Senhor me deu, já tem 20 anos e nós não temos o filho da promessa. Mas o texto diz que Deus respondeu. E por isso que as nossas orações devem ser uma orações em que aguardam as respostas de Deus. Mesmo que a gente não tenha detalhes do espaço, do tempo necessário, a gente sabe que Deus está ouvindo as nossas orações. E Deus as responde do jeito que Ele quer. Às vezes atendendo, outras vezes nos ensinando que há coisas maiores. Como Ele fez com Paulo. Mas todas as angústias que você tem diante de você, você deve orar. E você que é esposo, você deve conduzir a sua família em oração. É interessante que se nós vemos em Abraão o fracasso de alguém que não faz isso, a gente vê em Isaac o contraste. Diz, Eri orou. E o texto quer que nós vejamos o fruto da oração nascer, acontecer 20 anos depois de toda a história. Então, o maestério dentro da história da redenção, a soberania de Deus vai ser manifestada no fato de mais uma vez Ele trazer filhos de onde parece não ser capaz. Deus tem os seus meios de fazer a história. Deus poderia fazer a história de vários caminhos. E caminhos que aos olhos humanos sejam mais fáceis. Pegar uma pessoa extremamente é fértil. Mas é Deus quem escolheu Rebeca. E Deus escolheu alguém que o ventre não podia fazer com que concebesse. Irmão, saiba você que o palco do sofrimento é o palco também do agir de Deus. Toda essa história é para mostrar que Deus é quem faz. Eu e você precisamos ter consciência que a nossa vida acontece debaixo da ação desse Deus. A soberania de Deus anunciada ainda numa gravidez especial. E olha uma... Depois de saber então que está grávida, né? Começa a perceber as diferenças no corpo. Olha o verso 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, vamos ler? E consultou ao Senhor. Você encontra Rebeca com uma angústia. Há uma luta dentro dela. Ela percebe que há uma guerra aí dentro. O tempo todo está mexendo demais, mais do que dá conta. Não tem ultrassom. Ela consulta a Deus. E ela chegou ao ponto de dizer, se é assim, por que vivo eu? Isso aqui deve ter sido algo muito forte. Para alguém que espera 20 anos para poder ter filhos e quando tem, ela sente que não é normal o que está acontecendo. Não é comum. E ela começa a perceber que existe muito sacode lá dentro. E aí Deus responde a ela. A oração está o tempo todo aqui. No marido e na esposa. Na esposa que está disposta dizendo, não vale a pena viver. Se é para ter uma gravidez tão difícil dessa. E aí Deus responde. E a resposta de Deus revela que Deus é o ser soberano. Olha o verso 23. Respondeu-lhe o Senhor. Duas nações há no teu ventre. Dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. E o mais velho servirá ao mais moço. Essa é uma gravidez espetacular. Essa não é uma gravidez comum. Não é apenas duas crianças. Mas representante de dois povos. E é por isso que eles estão em guerras aí dentro. É dois povos que vão guerrear a vida toda. E Deus está dizendo. Duas nações há dentro de ti. E é interessante que Deus diz mais. Deus diz assim. E o mais novo. O mais velho, melhor dizendo. Servirá ao mais novo. Ou o mais novo vai dominar sobre o mais velho. Isso aqui é inversão de papéis. Para nós, na nossa cultura, a gente ainda tem um pouco disso. O fulano nasceu primeiro. Ele é o primogênito. Ele é aquele que tem que tomar mais responsabilidades. Você é o mais velho. Mas nada disso é tão forte como era na cultura judaica. Na cultura desse tempo aqui, o primogênito, na hora de partir a herança, ele tinha o direito dobrado. Só para ser o primeiro. As bênçãos estariam sempre sob o primogênito. O nome da família que encarregaria era o primogênito. A expectativa de que haverá um descendente, descendente de Abraão que vai se multiplicar. Eles estão dizendo. vai vir sobre o primogênito. Mas aí Deus dá essa declaração mostrando a sua exclusiva soberania. Deus diz, não. Aqui vai ser o contrário. O mais novo vai dominar sobre o mais velho. Irmãos, essa é uma informação que Paulo cita em Romanos 9. E Paulo diz, nada tinha acontecido. Eles não tinham praticado o bem ou o mal. não é que um era pior que o outro. Não é que Isaú era pior do que Jacó. Você vai ver Isaú fazendo muitas coisas. Mas aqui é o único ato de soberania de Deus. Antes deles nascerem, Deus colocou o coração no mais moço. Deus escolheu o mais moço. Deus diz que é nele que iria acontecer todo desdobrar da história. É em Jacó. E o Deus diz que Deus amou Jacó e Deus se aborreceu de Isaú. O retrato de um Deus soberano incomoda as pessoas. As pessoas não gostam da figura de um soberano. As pessoas querem tudo num aspecto democrático, num aspecto vamos decidir entre nós. Não, irmãos, há alguém que está acima de qualquer criatura. Alguém que está fora de qualquer criação. Alguém que é totalmente diferente de qualquer ser criado. Essa pessoa é Deus. Por isso que Ele é chamado do soberano. Ele é aquele que diz e acontece. Ele é aquele que diz e eu farei toda a minha vontade. Ele diz eu falo e não volto atrás agindo é o que impedirá. Tem que ter alguém assim na história. Tem que ter alguém para escrever a história. E graças a Deus que essa pessoa não sou eu e nem é você. A gente não consegue escrever nada na nossa vida. A gente não consegue governar nem os nossos filhos direito. Quanto mais governar o mundo, graças a Deus que não é os anjos quem fazem. graças a Deus que não é aquele que veio para matar, roubar e destruir que é Satanás. Graças a Deus que não é aqueles que tem mais dinheiro. Graças a Deus que não é aqueles que se tornam os poderosos pela via política. Graças a Deus que quem governa é Deus. Um ser que é sábio na plenitude do seu ser. Alguém que é santo na plenitude do seu ser. Alguém que é poderoso na plenitude do seu ser. Alguém que é misericordioso. Alguém que é tanto e tantos outros atributos que eu poderia passar várias horas aqui citando. Alguém que é extraordinariamente maravilhoso. E Paulo disse que não eram Isaú e Jacó nascidos. Não tinham feito bem ou mal. Mas Deus escolheu Jacó. Saiba você que a história sua depende dessa escolha soberana de Deus. Se você é alguém que se senta para ouvir a palavra de Deus, se você é alguém que tem o coração voltado para o Senhor, Deus fez isso na sua vida. Deus escolheu você. Você não fez para merecer. Isso é ato de soberania de Deus. Essa é uma palavra que veio para o coração aflito de uma mãe, explicando o que está acontecendo. Na verdade há duas linhagens aí dentro. A linhagem da serpente e a linhagem da mulher guerreando como acontece durante todo o tempo da história. Mas olha o verso 24, termina o período da gravidez, chega o dia de nascer e aí o verso 25 diz, saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Exaú. Depois nasceu o irmão, segurava com as mãos o calcanhar de Exaú, por isso lhe chamaram Jacó. Quando você vê essa cena, parece para a nossa cultura atual, que nasceu o mocinho, que é Exaú, o dedo descreve as aparências dele, ruivo, todo revestido de pelo, nasceu um que está lá segurando o calcanhar, aquele que quer puxar para trás para avançar, por isso chamou de Jacó, o que puxa os pés dos outros, que derruba o outro para avançar, meio que um enganador. Essa é uma cena que aparece no primeiro ato deles nascendo. Tem um autor chamado Sidney Gredanos, ele tem um livro pregando Cristo a partir de Gênesis, ele diz assim, que cena que ilude os olhos humanos. Não há um mocinho aqui nascendo, em nenhum dos dois. Para Israel, essa descrição que ele era ruivo, revestido de pelo, e por isso chamou Isaú, não é uma descrição tão bonita. Nada quanto aos ruivos, não é essa a ideia. Ruivo não tem problema nenhum de ser ruivo. É até bom. A ideia que Moisés escreveu Gênesis quer chamar atenção, é porque os leitores de Gênesis já conheciam um povo ruivo, os descendentes de Isaú. Essa história, quando é registrada, é lida muitos anos depois com os acontecimentos. E sabe quem são os descendentes de Isaú? Sabe quem são os ruivos aqui, que tem esse cheio de pelo, que tem como pai Isaú, descendeu de Isaú? Uns arqui-inimigos de Israel. Um povo que quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, eles tinham que passar pela terra desse pessoal. E aí então Moisés pediu dizendo, deixa a gente passar, a gente não vai beber água de vocês, a gente vai fazer nada, a gente só vai passar por aí, a gente só está passando, a gente vai para outro lugar. E o povo de Edom, que é os descendentes de se vocês passarem aqui, a gente mata vocês. O leitor está dizendo que nasceu parece inofensivo, parece inocente, mas não tem inocente neste mundo quebrado pelo pecado. Então você diz, então é por isso pastor, que Deus não escolheu Isaú? Não, Deus não escolheu porque Deus não escolheu. O texto diz que eles não tinham feito, mas não pense em você que Isaú era um cara louvável, joia, coitado, o único problema que Deus não amou ele. Não, não é isso, Isaú é um profano. E o texto mostra para nós claramente que os olhos humanos podem ser facilmente enganados pela aparência. O Jacó que está puxando o pé não é um retrato de alguém joia também, é alguém que quer derrubar o outro. A escolha de Deus não é baseada no caráter de nenhuma das duas crianças. Nesse mundo quebrado pelo pecado, as pessoas não são bonitinhas. Eu e você muitas vezes precisamos meio que dar um jeito de nos parecer um pouco melhores. E olha que Deus já está trabalhando em nós. Deus já nos regenerou, Deus está nos santificando, mas mesmo assim a gente não se solta plenamente. Todas as vezes que você estiver diante de um bebê, por mais belo que ele seja fisicamente, ruivo, loiro, moreno, lembre você que ele nasceu num mundo quebrado pelo pecado. Ele pode fazer coisas terríveis daqui a tempo, é só questão de crescer. Por isso que a graça precisa agir e mudar a história. Então a primeira lição é essa ideia da soberania de Deus anunciada ainda numa gravidez especial. Deus chega e diz eu escolhi. Olha o verso de número 27. A segunda lição é uma família desfuncional revelada. Olha o verso 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu o perito caçador, homem do campo, Jacó porém homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca porém amava Jacó. Filhos são diferentes, filhos são diferentes nas mais diferentes áreas da vida. Jacó e Esaú e Esaú não é diferente disso. Eles são exatamente diferentes entre si. E aqui não é que tem algo melhor nenhum do que no outro, aqui são apenas descrições de afazeres. Mas a gente encontra uma família desfuncional, porque você encontra Isaac e Rebeca agindo por aparência, em vez de agir como função em que eles estão como pais. O texto diz que Isaac amava mais Esaú, porque saboreava da caça, porque o Esaú ia para o campo com ele, o Esaú caçava com ele, o Esaú ajudava a matar os animais com ele, o Esaú chegava em casa, estava lá todo o tempo com o pai, Isaac amava ele, Isaac gostava de estar com ele. Já Jacó ficava mais em casa, nas tendas, cuidando das coisas da casa, junto com a mãe, e a mãe amava Jacó. E essa disfunção de amores humanos, revelam para nós que o nosso amor é sempre condicional. Percebe, Deus escolheu Jacó e não Esaú, não é porque são um melhor do que o outro, não é por isso, Deus escolheu incondicionalmente. Pai e mãe aqui estão agindo de forma condicionais. Isaac não ama Esaú porque ele parece com ele, gosta das mesmas coisas. Rebeca a mesma coisa, ama Jacó porque parece com ela. Saiba você que todos nós aqui não sabemos reproduzir o amor de Deus. O amor de Deus é um amor incondicional. Os nossos amores normalmente são condicionais. Condicionamos o nosso amor a alguma coisa. Nós amamos os nossos filhos, mas porque eles são nossos filhos. Se eles fossem os filhos dos outros a gente diria o mais bagunceiro que tem. Já viu isso? O que fulano fez? Fulano fez isso, 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 seu filho? Não, não foi bem assim, é porque alguém fez alguma coisa com ele. Até esse belo amor, e é um amor joia, lindo, maravilhoso, o amor de pai para filho, mas ele é condicionado a alguma coisa. Quando você pensar no amor de Deus, não tem incondicional. Deus amou Jacó, incondicional. Rebeca amou Jacó, mas condicionado. Ele parece com ela, ele gosta das mesmas coisas dela. Você que é pai, você consegue perceber as diferenças dos seus filhos? Eles têm, eu tenho uma de cinco, uma de um ano, eu já vejo algumas diferenças. E você que é pai, muito mais experiente que eu, você com certeza sabe diversas diferenças dos seus filhos. Mas você está colocado na condição de pai, de mãe, não na condição de melhor amigo. O amigo gosta do que o amigo gosta. Pai e mãe gostam e deveriam gostar de uma forma sacrificial, independente das particularidades dos seus filhos. Está aqui um alerta, se isso aconteceu dentro da casa de um homem que orava pela sua esposa, dentro de uma esposa que orava a Deus. Isso é possível acontecer dentro das nossas casas. E talvez você diga, não acontece de jeito nenhum. Pergunta para o seu filho. Talvez ele diz, não, você gosta mais do fulano, ou você gosta mais do beltrano. Às vezes apenas fala de criança, mas às vezes tem a demonstração diferente. Eu não estou dizendo que você não ama igual, mas demonstra diferente. E a gente não foi chamado para isso. Você vai ver que isso vai causar um dano terrível sobre essas crianças. Você vai ver que Jacob vai ser um homem que vai viver meio que em busca de ser amado a vida toda. Porque ele não se sentiu amado pelo seu pai. Então se a minha fala é para você que é pai, cuide, você que é mãe, cuide de você saber a manifestar o seu carinho para as mais diferentes formas e nas mais diferentes linguagens de carinho que existe, para uns a linguagem de um jeito, para outros é do outro, não é igual, filho, não é tudo igual. Para você que é filho, e por aventura você vive numa situação que você se sente assim, há um caminho para você encontrar o sentido da vida, não é o amor dos seus pais, embora sejam joias, mas Jacó não precisava passar pelo que ele passou, porque já tinha uma declaração antes dele nascer, eu amei Jacó, isso basta, por melhores que sejam os amores desta vida, os relacionamentos desta vida, eles não são suficientes para nos completar, o amor maior que todos que estão aqui precisam, é se sentirem amados por Deus, esse é o amor que direciona a vida, esse é o amor que dá significado a vida, esse é o amor que vai fazer com que Jacó possa se desenvolver lá na frente, primeiro ele trilhou caminhos forçando ser amado pelos homens, a Bíblia chega a dizer, se o seu pai ou se a sua mãe te desampararem, o Senhor não desamparará, chega a dizer, se a mãe que amamenta esquecer do filho, Deus não esquecerá, então você precisa direcionar o seu amor para Deus, talvez você é alguém que busque ser amado, amado pelos pais, pelas pessoas, pelo cônjuge, pelo namorado, e você não consegue se sentir amado por ninguém, você precisa colocar prioridade, e o primeiro amor que redireciona todos os outros, é o amor de Deus, que você sinta-se amado pelo aquele que enviou o filho dele morrer por você, mas eu quero olhar a terceira e última lição, então se a primeira lição que nós vimos é a soberania de Deus anunciada ainda numa gravidez, segunda lição, uma família disfuncional revelada, essa família não é muito joia, é toda disfuncional, terceira lição, o desprezo do profano, a escritura agora dá uma ênfase em quem é Isaú, antes de você começar a achar que Deus é injusto, Deus não é injusto, o amor de Deus é incondicional, porque ninguém merece, mas se alguém merecesse, Deus amaria, e Isaú não merece, assim como Jacó também não, mas Isaú não é um santo, e olha a descrição deste Isaú, olha o desprezo do profano, verso de número 29, em diante, tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Isaú, e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido, daí chamasse Edom, disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura, ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura, então disse Jacó, jura-me primeiro, ele jurou, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó, deu pois Jacó a Isaú, pão e o cozinhado de lentilhas, ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu, vamos ler agora, assim desprezou Isaú, o seu direito de primogenitura, irmãos, Deus é soberano e os homens são responsáveis, Deus não força o coração de ninguém para fazer o que é mal, o texto mostra para nós que Isaú não tinha interesse nenhum em primogenitura, essa descrição de alguém é uma descrição tanto quanto que rude das atitudes dele, alguém que chega dizendo eu quero comer, me dá alguma coisa, Jacó diz toma, mas vende o direito de primogenitura, me dá, para que importa isso? É alguém que não tem noção do que é ter nascido primeiro, alguém que está trocando as coisas das bênçãos que Deus tem para os primogênitos, por um prato de lentilha, é forte, e é essa a intenção que Moisés tem, dizendo, olha o que as pessoas são capazes de fazer, elas trocam as coisas espirituais pelas coisas que não vão satisfazer, porque esse prato de lentilha não sustenta Isaú para a vida toda, esse cara está trocando direito dobrado da herança por uma coisa que vai saciar por algumas horas, depois ele vai ter fome de novo, o desprezo para com o direito de primogenitura, o desprezo do profano, ele chega a dizer no verso 32, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura, ele exagera nas coisas, como assim está a ponto de morrer? Esse cara não tem comida nunca na casa? Não, ele tem gente, só estava um dia cansado de trabalho, chegando em casa, mas ele não quer esperar, o que Isaú faz aqui, não é nada diferente do que Adão e Eva fizeram no jardim, tinha o direito de desfrutar de tudo, e eles trocam aquelas coisas, por o único fruto que Deus tinha proibido, não pense você que os homens que não estão diante do Senhor, porque não foram escolhidos por Deus, que eles são isentos de culpa, não, eles trocam o Senhor, eles trocaram a Deus, Adão e Eva viraram as costas para Deus, e desde então, os descendentes de Adão e Eva têm feito isso, alguns trocam as coisas espirituais por um prato de lentilha, outros trocam por uma mulher mais bonita, trocam por um homem, trocam por uma aventura sexual, trocam por um enriquecimento na profissão, trocam por tantas e tantas coisas que poderiam ser apresentadas para você como prato de lentilhas, e são apresentados, e a grande questão, como nós reagimos, nós trocamos essas coisas, nós temos algo maior, que não vai nos recompensar agora, porque o direito de primogenitura não resolveria aqui, ser o mais velho, não daria comida para ele naquela hora, mas daria algo no futuro, você precisa ter os olhos no futuro, se você quer desfrutar das coisas do Senhor, Jacó vai por um caminho errado, mas Jacó está com os olhos no futuro, o que ele mais quer, é ser o primogênito, mal sabe ele que Deus já escolheu ele, ele não precisa ir por esses caminhos, espera o tempo de Deus, mas ele está desesperado aqui, ele quer a coisa do futuro, ser o primogênito, legalmente constituído, e quando Jacó, e quando Isaú então diz, ok, eu esse negócio não fica só de boca, tem que fazer um juramento, é algo solene, e ele faz isso, e o texto descreve então que ele comeu, bebeu, levantou, e saiu, simplesmente assim, e assim Isaú virou as costas, para toda a história da redenção, Isaú é neto de Abraão, Isaú sabe de que Deus tem uma promessa dizendo que um descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente, Isaú sabe do que Deus fez na vida da avó dele, que veio dar à luz quando tinha 90 anos de idade, Isaú sabe que o nascimento dele mesmo veio de um milagre de Deus, a mãe dele, Rebeca, era estéreo, ele sabe das coisas que foram anunciadas aquelas crianças, mas Isaú tem um coração neste mundo, e a minha pergunta é onde está o seu coração? quantos jovens e adolescentes não fazem isso? Não trocam as coisas do Senhor para as coisas deste mundo? Tomare que eu e você possamos ver nesta noite, alguém que é capaz de ser íntegro quando é oferecido a ele coisas, e esta pessoa é Jesus Cristo, Jesus foi oferecido a ele todos os reinos deste mundo, o diabo levou Jesus no alto de um lugar bem alto do pináculo do templo fez um teste com ele no tempo depois levou no outro lugar e disse olha para tudo isso depois de testá-lo duas vezes ele testa pela terceira vez dizendo eu te dou todos os reinos do mundo não é um prato de lentilha é a glória de todo mundo Jesus diz retira te satanás o que está escrito só o senhor adorarás Isaú não aguentou um pratinho sequer de lentilha o descendente verdadeiro de Abraão vai aguentar a tentação de ser oferecido a ele tudo mas por amor a Deus e a Bíblia diz por contemplar aquilo que Deus tinha para ele Deus daria Jesus o nome que está acima de todo nome ele não vai por atalhos sabe por quê porque ele tinha ouvido uma voz do céu dizendo este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer e todas as tentações do diabo diante de Jesus foi dizendo se você é filho de Deus faça isso se você é filho de Deus faça isso Jesus está dizendo eu sei que eu sou o filho amado mesmo quando eu não tenho pão ele não transforma as pedras em pães Isaú não pensa em nenhum momento as bênçãos que um primogênito poderia arrogar a ter ele troca e com isso ele troca as coisas do Senhor pelas coisas do mundo infelizmente eu e você seremos oferecidos a nós coisas do mundo no decorrer da nossa semana eu quero que você lembre que você tem o direito de coisas maiores reservadas por Deus para você porque Deus escolheu você Deus amou você viva diante do amor de Deus sabendo que Cristo é aquele que rejeita as coisas por nós para que nós possamos aprender e rejeitar as coisas por ele vamos orar Deus obrigado porque o amor do Senhor é incondicional sobre nós nenhum dos teus filhos poderia estar aqui nessa noite se não fosse o Senhor ter amado por isso Deus nos faça voltar os nossos olhos para aquilo que o Senhor fez por nós na eternidade nos faça Deus viver consciente deste amor neste mundo não nos faça parecidos com Isaú ó Pai não nos faça querer desejar mais os pratos do que as coisas do Senhor ao contrário nos faça parecer com Daniel nos faça rejeitar as finas iguarias da mesa real para termos as coisas do Senhor nos faça parecer com aquele que viveu em nosso lugar nos faça parecer com Jesus Cristo e rejeita todas as coisas para que nós possamos herdar todas as coisas abra os nossos olhos ó Deus para ver quem nós somos nós somos amados por ti nós somos amados quando éramos insignificantes somos amados mesmo derivando de uma estrutura disfuncional porque o Senhor nos amou antes que houvesse mundo oramos tudo isso no nome daquele que manifestou este amor ao morrer na cruz do calvário no nome de Jesus amém orton orton ii 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 e ip